Como é que é malta do aço? Estamos aqui de volta com uma velha raposa do nosso canal. Hoje vamos andar num carrinho que eu já andava para experimentar há bastante tempo que é o Lupo 1.6 GT. Vamos lá. Ah pois estes pedaizinhos estão aqui mesmo juntinhos, mesmo onde a gente gosta para dar-lhe aquele bão. Bem malta fiquem bem. Um grande abraço a mais um carrinho da CP Automotive. Ou seja, já o conheciam, o amigo Carlos, já conhecem o stand, já conhecem os projetos e se não conhecem é falta de vista porque na nossa box do autódromo tínhamos um cartaz que até tínhamos que se baixar para passar. Se não conhecem tem que ir ao Multióticas. Faça com felicidade. Bem, um grande abraço, fiquem bem e um grande gajo. Obrigado.